Pai que sua camisa merece um sabonete só seu. Protex for Men, que combate odores e protege até 10 vezes mais que um sabonete comum. Até que eu fui bem hoje, hein? É, pra parte da manhã até que você foi bem. Mas ainda tem a casa inteira pela frente. Protex for Men, 10 vezes mais proteção e combate odores. Protex para uma pele saudável e protegida. Tchau!